Fala galerinha, tudo bem com vocês? Dino Sabinara novamente trazendo mais um vídeo para o canal. E pessoal, um vídeo de novidades em relação aos novos heróis que estaremos disponíveis. Vamos dar continuidade aqui às atualizações. Nós temos novos heróis, então eu formei no último vídeo que nós teríamos novos heróis e eu prometi que traria o vídeo tão logo nós tivéssemos informações. E sem muita enrolação, bora direto mostrar os novos heróis. Beleza, pessoal? Então está aqui para vocês na tela o primeiro herói, o Lissander. Ele tem uma temática muito parecida com o Ciborgue da DC. Então eu não sei se vocês já conhecem o herói da DC, o Ciborgue. Ele lembra um pouco também o Homem de Ferro, o Iron Man. Então assim, é um herói lendário da facção do Olho de Bruxo, tipo ataque da marca da força. Eu não gosto muito desse negócio de marca da força. Sempre está trazendo novos heróis e assim, eu acho que tem algumas marcas que poderiam ter mais heróis. Principalmente a Azul. Beleza? Mas antes de falar dele, pessoal, está rolando a promoção. Tem o vídeo, eu vou colocar no card da descrição. Está rolando a promoção a respeito do sorteio dos mil inscritos. Então estamos muito próximos de bater os mil inscritos no canal. Eu peço o seu apoio para você se inscrever, caso não seja inscrito. E eventualmente compartilhar para a galera, pedindo para dar essa força para a gente terminar esse processo, essa meta dos mil inscritos inicial e depois a gente possa decolar ainda mais para o canal. Beleza? Mas vamos falar aqui do Lissander. Então, pessoal, é um herói de sangramento. A gente pode ver que ele causa dano de ataque a um único inimigo. E também um dano extra de ataque. Esse dano extra é considerado um efeito de sangramento. A A2 dele, o Lissander, ele vai ganhar Ambush, né? Que é o... Esse Ambush deve ser... Eu acredito que deve ser... Não. Ambush é tipo uma armadilha, alguma coisa assim, tá? Porque ele tem Stealth, né? Que ele tem a furtividade. Mas esse Ambush é alguma coisa... Uma camada de Ambush, né? Isso é... Ambush... A tradução... Eu não sei se é... Se é armadilha, alguma coisa nesse sentido. Tá? No início de cada um. Então, ele vai ganhar uma camada de Ambush, tá? E... No final de... E no final, todos os aliados excluindo... Incluindo ele. No final do turno de cada aliado, excluindo ele. Ele vai ganhar uma camada de Ambush. E vai castar Tears of Arrows, né? E... E perseguir um ataque... Um atacando... Perseguir e atacar um... Um alvo aleatório. Cada camada de Ambush aumenta o dano básico de ataque. Lissanders perde... Parte da vida... Perde as camadas no final do turno. Cara... É... Instinto de Caçador, né? Que é Hunter Stink. Então... Eu acredito que deve ser alguma coisa que vai fazendo com que ele seja bufado. Com... Com essa... Com essa skill. Não, não é essa skill. Esse... Esse buff, né? E faz com que ele vai perseguir algumas pessoas. Ele vai perseguir como um caçador. Vai perseguir alguém aleatoriamente. Fala aqui. Então, a medida que ele tem essas camadas. Então... E ele vai perdendo essas camadas na medida que ele ataca. E ele... A princípio, ele vai ganhar uma... Uma... No início de... No fim de cada onda... Ele vai... Ele vai... Não. No começo de cada onda... Ele... Ele vai ganhar uma camada de ambush. E no final... De todos os aliados... Incluindo ele... No final de turno de cada aliado... Excluindo ele... Ele vai ganhar mais uma camada de ambush. Então, em tese... No final do primeiro turno... Ele vai ter... É... Cinco camadas... Provavelmente de ambush. Acredito. No final da primeira wave. Que for do seu time, né? Under Control. Tá? Que é a passiva dele. Quando... Iniciar a batalha... Ele vai reduzir o HP... Ou a velocidade dele... É... Se o... Se a velocidade dele foi maior que de certo... Certo valor... Enquanto isso... Parte de Lissandra... A... A velocidade de speed se convertir... Cara... Pelo que eu entendi aqui... Ele vai transformar velocidade em maestria. Tá? Não sei se é isso mesmo... A tradução... É... Volto a dizer... Eu não tenho fluência no inglês... Mas pelo que dá pra entender... Ele vai converter... Mais... É... Velocidade em maestria. Então faz com que... Ele potencialize o dano dele, tá? E o teammate dele... Invisible hunting... Né? Caçada... Caçada invisível, né? Ah... Ele vai causar dano de ataque... É um único inimigo... E vai causar um dano extra... Enquanto isso... Ele vai ganhar stealth... No final de um... Por um turno... Esse dano extra... É considerado dano de sangramento. Pessoal, o que eu posso firmar pra vocês... É que assim... É um... É um... É um... É um personagem de alvo único... De sangramento... Então é relevante... Pode ser muito utilizado no... No Guild Boss... E efetivamente... Pode também ser útil... Ali no abismo da facção... Agora... Pode ser um daqueles heróis quebrados... Que vai ser... Tipo... Diferencial... Por exemplo... Se comparado ao... Makin... Que é um épico... Muito forte... Eu acredito... Que ele tenha potencial... Pra superar o Makin... Tá? Não sei se vocês lembram do Makin... Eu vou... Depois eu mostro pra vocês... É aquele herói épico... Da facção Undo-Oculta... Que também tem sangramento... E bate muito forte... Para um épico... Ele é excepcional... Ele é quase comparado a um legado... Mas eu acho que o Lissander... Ele tá nesse patamar... Pra cima... Tá? Pelo fato de bater em alvo único... E ter sangramento... Então... Não considera assim... Nossa... A última bolachinha do pacote... A gente vai ver mais detalhes sobre ele... Mas tá aqui... A skin do Lissander... É um personagem que acredito... Que possa fazer algum sentido... Vai ajudar na facção... Com certeza... Acredito que ele possa combar muito bem... Com o Nidrode... Que também é da mesma facção... Mas eu acho que ele... Não é comparado... Aos melhores sangradores do jogo... Acredito que Nidrode... E Lina ainda tem... Tem o diferencial... A própria... A própria... Luqueia... Que eu acabei de pegar... Acredito que também é muito mais eficiente... Mas... Tá aí... Mais um herói lendário... De sangramento... E Dox... 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 É sempre bom... Beleza? Então vamos falar agora... Do Chardonel... O Chardonel é um herói lendário... Da facção dos Esquecidos... Finalmente... Os Esquecidos foram lembrados... A piadinha... A piadinha... A piadinha... A piadinha... A defesa do único inimigo... Chance de infligir... Numa camada de sangramento... Muito bom... Gostei... A dois dele... Ele ganhar... Todos aliados vão ganhar um escudo... De Chardonel... Baseado no HP dele... Herói com defesa com HP... É bom... Muito bom... A passiva dele... Quando um dano de sangramento... É causado por Chardonel... Ele vai calcular... Baseado na defesa dele... Incrementa a defesa de Chardonel... Vai ganhar certa percentual do HP Cap... Caraca... Eu acho o seguinte... Pessoal... Esse cara vai bater muito forte... Porque assim... Entenda o seguinte... Um herói que bate com defesa... Se você colocar muita defesa nele... Ele vai bater forte... E ele vai ser um tanque muito parrudo... E se esse herói bate com defesa... E ainda causa sangramento... Cara... Esse cara vai ser muito roubado... É igual o Sigmund... O Sigmund bate com defesa... E causa queima de PV... Então assim... Eu... Eu... Eu comparo ele... Esse Chardonel... Ao Sigmund... Tá? Só que do sangramento... Então assim... Se o Sigmund é forte... Todo mundo sabe que o Sigmund é muito quebrado... Esse cara aqui vai ser tão quebrado quanto... Eu acho que é uma versão gelada do Sigmund... Tá? Uma versão gelada do Sigmund... De verdade... Chilling Campbell... Causa 5 danos de danos... 5 estágios de dano de defesa e sangramento... Baseado em defesa e um inimigo... Todos são alvos únicos... Cada estágio tem a chance de infirmir uma camada de sangramento... Por dois turnos... Então ele pode causar 5 camadas de sangramento no ultimate dele... Assim... Cara... Poderia ser em área... Poderia... Eu acho o seguinte... É um herói que... Não agrega tanto... Não tem tanto assim a acrescentar... Pode bater forte? Pode bater forte... Vai ser duro de matar? Vai ser duro... Tem escudo... Causa sangramento... Aumenta o dano baseado na defesa... Aumenta o dano de sangramento baseado na defesa dele... O que é interessantíssimo... Mas assim... A gente vai ver também a questão da... Ó... Ele vai aumentar a velocidade... Na... Na... No exclusivo 2 dele... Além de colocar escudo... Ele vai aumentar a velocidade... Cara... É um herói muito, muito interessante... Eu acho ele melhor... Entenda... Assim... Na teoria... Eu acho ele melhor que o Lissander, tá? Eu acho ele muito mais eficiente para o time... O Lissander é um DPS mais puro... Esse aqui é um DPS... Mas ele... Ele ajuda muito mais e o time... Eu... Particularmente... Eu acho que eu vou buscar o Chardonel... Primeiro... Porque é uma facção que precisa muito de heróis... Tá? A facção dos esquecidos... Precisa demais... Então... Vou buscar o Chardonel de cara... Não que seja o Lissander seja ruim... Mas assim... A facção do Olho de Bruxo... Eu já tenho todos os lendários... Definitivamente... Eu tenho todos os lendários da facção Olho de Bruxo... Então... Pra mim... Não vai acrescentar tanto... Agora o Chardonel... Sim... Faz muito sentido... E eu acho que ele é muito, muito relevante... Tá? Eu ficaria de olho no Chardonel... Eu acho o melhor personagem dos dois... Que estão disponíveis... E aí a gente tem o Yarr... Que por incrível que pareça... Também é da facção dos esquecidos... Que foram lembrados dessa vez... O Yarr é um herói de suporte... Da marca vermelha... Ele causa dano de ataque... É o único inimigo... Segundo o ataque... Tem uma chance de infligir... O congelamento muito bom... Isso é legal... O congelamento na 1 é sempre bom... É... Ele vai ganhar... Todos os aliados vão ganhar escudo... Baseado no HP dele... Legal... Ele vai aumentar o medidor de turno dele... Proativamente... Quando ele fizer os ataques básicos... Ou o ataque de skill... Savage Temper... Então assim... Eu acredito que ele vai bater e acelerar... E o último dele... Ele vai restaurar o HP... Todo mundo baseado no HP dele... E vai limpar 3 camadas de DOT e debuff... Então assim pessoal... Eu acho ele muito parecido com a Liz... É um herói interessante... Pode ser útil... Pode ajudar no começo do jogo... Tem características similares ao Win... Com o escudo... A Wanton também com o escudo... Limpa DOT e restaura HP... Isso é parecido com a Liz... Então assim... É um herói que acrescenta... Ele vai entrar em uma prateleira um pouco acima... Não é um heróizinho Epic of Food... De fato... Esse Epic está muito bom... Interessante... E eu acho que assim... Vai agregar para caramba... De fato está isso pessoal... O que eu tinha para falar a respeito dos heróis... Basicamente é isso... Eu não quero me enrolar muito no vídeo... O pessoal está falando assim... Neno... Faz uns vídeos mais curtos... Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos para vocês... Ser mais objetivos... Mas o que posso falar é isso... Lissander... Eu particularmente penso que é um bom lendário... Para DPS... Principalmente se você não tiver o Need Road na facção... Pode te ajudar... Mas eu acho que ele está um pouco abaixo do Need Road... Em sangramento... Colocaria ele assim... Uma terceira ou quarta fileira... O Chardonnay... Pelo contrário... Eu já acho que vai agregar muito... Muito ao game... Vou atrás do Chardonnay... Esse é o herói que eu recomendo você pegar... Porque eu acho que faz muito sentido... E o YAR... É um épico... Interessante... Pode te ajudar no começo do jogo... E é isso... Praticamente é isso que eu tenho para falar a respeito desses três heróis... E a gente teve algumas mudanças... Né pessoal... É... Na última atualização... Deixa eu só voltar aqui para a tela do game... É... Pessoal... E outra coisa... Deixa eu colocar aqui... É sempre importante lembrar... Aqui eu acabei de ligar para vocês aqui... Eu tenho parceria com o Aptoids... Tá... Então se você... É... Tem interesse em botar uma graninha no jogo... Considere baixar a versão do Aptoids... É... Do game... Tá... O link está na descrição... Baixe a versão do Aptoids... Para que você possa ter acesso a... 5% de desconto... Utilizando o Aptoids... Tá... Que é a carteira Wallet... Né... De... De descontos da Aptoids... E... Utilizando o promo code Neno Sabido... Você... Além do desconto... Pode ter um cashback... Quer dizer... Um... 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 Um retorno do valor investido... De até 20%... Tá... De 10 a 40% em alguns momentos especiais... Mas de 10 a 20% de forma geral... Você pode ter de cashback... Isso faz com que você economize no jogo... Tá... Então considere... O link está na descrição... Pessoal... É isso que eu tinha para falar a respeito dos heróis... Eu acredito que... Estão muito interessantes... Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo dos meus vídeos agora... E trazer sempre vídeos para vocês... Falando a respeito das novidades do game... Beleza... Tá rolando o evento aqui da... Do tournament... Tá... Eu não fiz as minhas partidas de hoje... Vou fazer... E eu espero que eu esteja meio posicionado... Para poder trazer para vocês novidades muito em breve... Beleza... Pessoalzinho... É isso... Muito, muito obrigado a você que está assistindo o nosso canal... Se não é inscrito... Se inscreva... Se você gostou do vídeo... Deixa um like... E coloca nos comentários... O que você achou dos novos heróis... Fala para mim aí... Eu gosto muito... Pessoal... De verdade... Eu preciso dos comentários de você... Coloca aí... O nome do personagem que você gostou nos comentários... Isso ajuda... O YouTube a entender que o meu vídeo é relevante... De verdade... Muita gente assiste o meu vídeo... Mas não coloca nenhum comentário... Cara... Dá um like no comentário só... Vai lá... Coloca um coraçãozinho... Um joinha... Um cocôzinho... Coloca alguma coisa nos comentários... Isso me ajuda demais... Pessoal... De verdade... Comenta no vídeo... Tá... Não quer dar like... Não quer se inscrever... Cara... Mas comenta no vídeo... Vai ajudar o Neno a crescer um pouco mais... Tá... De verdade... Tá bom... Muito, muito obrigado... Fica com Deus... Excelente semana... Fui... Tchau, tchau...